O Teatro Municipal de Bragança foi mais uma vez palco do Smart Travel, um evento que reúne vários oradores internacionais que trazem a Bragança um conjunto de estratégias e soluções inteligentes para a região. Sendo Bragança uma cidade que quer afirmar-se num contexto nacional e internacional, é para a organização a anfitriar ideal para este evento. Com especialistas na área do turismo, tecnologia e investigação, que partilham o seu conhecimento e experiência, o Smart Travel 2016 conta com vários debates onde foram discutidas várias temáticas que estão hoje na ordem do dia, um pouco por todo o mundo. Não há como conseguirmos trazer aqui grandes especialistas nesta área, pessoas que vêm partilhar aquilo que tem acontecido noutros territórios, fazendo com que efetivamente nós possamos aprender ainda mais, termos esta disponibilidade e esta capacidade de absorver também essa informação de outros bons exemplos a nível mundial. O conceito de Smart Cities ou Cidades Inteligentes foi também um dos temas abordados e com grande importância, no qual tentamos perceber o papel da cidade brigantina. Desde a parte criativa, inovadora, solidária, inclusiva, tecnológica, há aqui de facto a definição de cidade inteligente, para mim é uma coisa muito básica, que é uma cidade que consegue usar aquilo que as ferramentas tecnológicas colocam à disposição dessas cidades para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Um evento que tem o desenvolvimento e a dinamização económica das cidades como um dos seus focos principais, o Smart Travel trouxe a Bregança várias respostas e soluções a diferentes questões. E aí E aí E aí E aí E aí